Uma parceria entre IBGE e Ministério da Saúde vai coletar informações sobre a saúde do brasileiro e a capacidade do Sistema Único de Saúde. São três pesquisas com foco na saúde da mulher e da criança nos atendimentos da atenção primária. Com o acordo, o Ministério da Saúde vai aproveitar os inquéritos já realizados pelo IBGE. Vão ser investidos 30 milhões de reais. Essa parceria tem um aspecto que visa uma sinergia entre ministérios, entre instituições. E ela visa uma sinergia orçamentária muito interessante. E que eu diria que é um exemplo de coordenação e colaboração entre instituições, que é essa colaboração e parceria na aquisição dos dispositivos móveis de coleta que nós vamos usar na operação do Censo Demográfico 2020. E que eu diria que é um exemplo de coordenação e colaboração entre instituições,